Fala pessoal, aqui é o Piton. Seja bem-vindo mais uma vez de volta ao meu canal. Que saudade de trazer vídeo aí pra vocês. E galerinha, já vou começar com um vídeo que eu gosto muito de fazer. Não sei se vocês gostam de assistir, mas aqui é o meu canal e eu faço o que eu quero, né? Dá sorte de muita gente gostar. Então bora lá, vídeo de aquisição. Andei fazendo umas comprinhas novas aí. Quero mostrar pra vocês, dividir com vocês, né? Então começar aqui talvez pela ordem daquilo que vocês acham menos interessante pro mais interessante, né? E no vídeo de hoje tá incluso meu jogo preferido. Um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, na minha opinião. O melhor exclusivo que o Xbox já fez. O melhor jogo que o Xbox já fez. Um jogo que eu queria de coração que tivesse no Playstation. E que talvez fãs do Playstation não saberiam apreciar essa obra-prima que é esse jogo. Eu vou contar no final do vídeo. Vai ser um dos últimos, hein? Fica aí. Então eu vou começar aqui com vocês com Mighty No. 9. Esse jogo aqui, ó. É aparentemente uma cópia descarada de Mega Man, né? Dizem que ele é bem parecido, tão divertido quanto, né? Bem feitinho. É um... quase um plataforma assim de... É... Rolamento lateral. Ah, minha cachorrinha entrando aqui. Pera aí. É um plataforma de rotação lateral assim, né? 2D. Com um pouco de atirar, né? De tiro, né? Bem parecido aí na pegada do Cuphead, mais ou menos, né? Não sei se é tão bom. Eu só vi gameplay. Ele tava muito barato. Acho que eu paguei, tipo assim, uns 30 reais nele. É, louvo lacrado, né? Cross Buy, né? Então aqui, ó. É... Inclui a versão de download pro PS Vita e pro Playstation 3. Então eu comprei ele pro PS4. Vou poder jogar ele no Playstation 3, que eu tenho. E no PS Vita, que eu também tenho. Espero que ele seja super bem jogável mesmo. Então eu tô recheando aí a minha coleção. Muito legal. Um joguinho de 3 GB, né? Muito legal. O que que é legal? Ele vem com platinho, né? Então ele vem com o disco aqui. E vem... É... Com... Eu acho que ele vem o código aqui pra baixar os jogos, tá? Inclusive esse código expirou 2 de setembro de 2017, né? Talvez eu tenha que entrar em contato com a Sony pra baixar. Já consegui, fiz isso com o God of War, né? Eles liberam um código novo pra mim. Consegui baixar. E ele vem com esses encartes aqui, né? Ele vem com esse caderninho. Olha que top, cara. Que caprichadinho. Isso aqui é um pôster, na verdade, né? Eu nem sei se eu vou gostar do jogo. Mas se eu gostar do jogo, é legal ter, né? Então um pôster dupla face. Tem esse lado aqui pra ficar de pé, ó. Mighty Nein. E tem o pôster aqui do outro lado. Tá, de cabeça pra baixo. É... Parece ser divertido, né? Não, mas é isso que eu falo, né? Olha o caprichadinho. Isso aqui com certeza foi feito pra empresa pequena, né? Não sei qual que é o estúdio dela. Eu imagino que seja um jogo indie isso aqui, né? Tá com toda a cara de ser um jogo indie, né? E veio com esse encarte aqui, com esse livretinho. The Art of Mighty Nein. É o art concept que o pessoal fala, né? Arte conceitual. E... Pô... Bem bacana aí, ó. Que personagem principal. Simpaticinho, né? Parece alguma coisa de desenho, né? Mesmo. Lembra o... Pirogenia lá. A arte é bem bonita, viu? Pra falar a verdade. Não paguei caro. Não é versão especial, nada. Isso aqui é a versão básica do jogo, tá? E... E sim, cara. De novo, eu falo. É tão simples das empresas fazerem um agrado aí pros fãs. Que que custa lançar isso aqui, sabe? Com a versão... Poder... Deveria vir na padrão já, né? Mas... Vai... Quer lançar uma edição especial pra lançar? Mas lança, cara. Lança. Já no lançamento, né? Não custa nada fazer. Se uma empresa pequena consegue fazer isso pro fã... Por que que a grande não faz, né? Toda vez que eu faço vídeo de unboxing, eu falo a mesma coisa. Tô ficando até... Cansativo, imagino eu, né? Vamos ver se tem um estúdio aqui. Concept, acho que é o nome. Não é um estúdio grande, não, tá? É. Inclui expansão, DLC, tá? É. Vem com bastante coisa. Vão testar, eu vou ver se ele é legal, né? Mais pra frente eu jogo ele. Outro jogo é... The Order. É... 1886. A Order, em 1986. Muita gente esquece que esse jogo aqui é da Santa Mônica, se eu não me engano, tá? Dizem que ele foi desenvolvido pra mostrar o potencial gráfico do Playstation 4. Que termina muito rápido e tal. Eu joguei um pouco dele, não cheguei a zerar. Mas era legal. Eu não sei por que, quando fechar, emprestado, né? Fiquei emprestado, meu amigo queria logo. Aí eu peguei ele aí pra fechar. Gente, esse aqui é um jogo bem legal. Rapidinho fecha. Tem uma platina bacana de fazer também. The Order. Exclusive o Playstation, tá? Outro jogo que eu peguei, queria muito, fazia tempo. E foi... Cyberpunk. Versão aí de PS4. Eu nem sei se ele tem versão de PS5 só. Ele deve ter algum upgrade. Ele vem nessa versão aqui, ó. Com o casezinho. E veio com alguns Paranauê, né? Então vamos começar pelos Paranauê. O primeiro que ele veio são esses cards aqui de alguns... Imagino que sejam personagens e locais, protagonistas, né? Ou secundários. Ó, que bacana. Ó, pacífica. Ele vem no formato de cartão postal, né? Atrás tem como se fosse escrever... Acho que a criançada nem sabe o que é cartão postal, né? Quem nasceu aí de 2000 pra frente não deve saber do que eu tô falando. O pessoal viajava antigamente, né? Comprava um cartão postal. E mandava pros familiares receberem, enviando uma foto. Algo que fosse marcante daquele local, né? E veio também com um mapa, né? De Night City. Vem escrito aqui super... Bem ambientado, né? No... No tema, né? Do jogo. Eu não vou abrir o mapa aqui não, porque depois dá trabalho pra enrolar. Mas é no padrão da CD Projekt, né? The Witcher vinha assim também até. Eu tô procurando essa versão do The Witcher com o mapa, que eu não acho a versão de PS5. Vem pelada, é ridículo. Merecia vir com pelo menos um mapinha aí pra gente. E vem o Compendium do mundo, né? Aqui, ó. Bacana pra caramba. Então ele vem, né? Contando um pouco da história do jogo. A quarta guerra corporativa de 2020 a 2023. Uma história de violência de 90 a 2020. As consequências de 24 a 35. E anos recentes de 2070 a 2077. Então tem como você ler, né? No português aqui. O que que aconteceu, o que que vem acontecendo. É... Tem... Explicando aqui sobre habilidades, armas, né? Bem completinho. Como eu falo, isso aqui deveria ser obrigação de todo jogo lançado, né? Por isso que eu defendo a CD Projekt. Ah, mas eles lançaram o jogo todo cagado. CD Projekt é um estúdio que apesar do lançamento de The Last of Us... The Last of Us não, de... É... Cyberpunk ter sido do jeito que foi. Merece atenção, merece respeito. É um cara que sabe tratar os fãs, né? São dois discos. É, a capinha dele é bem legal. Pô, dois disquinhos top aqui. Tô feliz, eu queria ele bastante tempo. Eu só achava... Ele ficou muito barato uma época. Ele ficou acho que 70 reais por muito tempo. Depois ele voltou pros 200 e pouco. Depois que arrumou, começou boca a boca, né? Pô, Cyberpunk tá jogável, tá jogável, tá jogável. Tá legal pra caramba. Aí todo mundo queria. Aí subiu o preço dele de novo. Eu falei, ah, putz, não vou pagar caro não. Aí coincidiu de um amigo meu. Tá desfazendo de algumas coisas do Playstation 4 dele. E eu falei, cara, segura pra mim Cyberpunk. Aí ele segurou. Me vendeu, fez um preço bacana aí. Justo. Mais um preço bacana. Tanto justo pra mim, quanto justo pra ele. E tá aí, agora tô com o jogo na coleção. Logo, logo, eu jogá-lo aí. E esse aqui foi, é uma das aquisições aí mais recentes, tá? Fazia tempo, tinha até mais coisa aqui pra trazer. Mas um outro vídeo eu trago. Porque senão ia ficar muito tempo. E junto, né, meu amigo, me vendeu junto. Esse jogo aqui do Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Olha que da hora, né? Show de bola. Vem com os dois discos. Serialer e Dutch. Também tem o mapa, né? Isso aqui dá pra ver o... Escrito lá. As coisas do mapa, né? Deixa eu puxar aqui. Aí, ó. Ambarino. A região aqui do... Grizzly. Região dos ursos. México. Legenda. Eu vou abrir tudo, como eu falei. Depois é ruim de guardar, né? Eu tenho toque. Muito legal. Ele vem em kit. O cavalo de guerreiro e sobrevivência fora dali. Eu não sei se meu amigo baixou esse código. Preciso conversar com ele. Se ele não baixou, eu vou querer baixar pra mim, né? Bem bonito o cavalo, inclusive. Deve ter sido alguma coisa especial, assim, da edição mídia física. Ficou até a do lançamento. E depois eu achei uma versão muito legal do Red Dead Redemption também. Que é essa aqui. Olha que versão bolada. É o Steelbook, que o pessoal fala, né? O livro de aço. Bem ambientado, assim, no tema, né? O Rockstar pequenininho ali embaixo. Red Dead Redemption 2. Tem toda uma pegada de envelhecido, né? Uma edição de colecionador mesmo. Galera na internet tá pedindo R$100,00 nisso aqui. Já vi R$700,00. Aí, na hora que eu achei um preço justo, eu achei por R$200,00, né? Falei, cara, vou ter que acabar comprando, né? Aí, mesmo pegada, ele vem com dois discos, tá? Só que ele vem os dois aqui no mesmo lado. Um em cima do outro. E vem com o mesmo mapa, né? Provavelmente eu venda uma das versões. Eu ia acabar aguardando, talvez. Não sei. Por enquanto, graças a Deus, eu não tô precisando do dinheiro, né? Se precisar, é um winter que eu consigo vender caro, se eu quiser, né? Porque, como tem gente pedindo aí R$600,00, R$700,00, eu acredito que pelo menos uns R$500,00 eu conseguiria dele, né? Mas vou guardar. É, me propus aí, sim, um colecionador, principalmente de jogos Playstation. Tô guardando eles aí. Tenho bastante já. Não é, meu Deus do céu, que coleção. Mas tá ficando legalzinho. Vocês estão acompanhando aí o crescimento dessa coleção. E o jogo que eu prometi pra vocês, pra minha opinião, o melhor exclusivo que a Microsoft já fez, né? Exclusivo de Xbox. Exclusivo mais ou menos, né? Porque tem no PC, tem no Nintendo. Mas tá aí, ó. Ori and the Blind Forest. Esse aqui é o Ori Collection. Ele vem com os dois. O primeiro e o segundo. Eu amei esses jogos. Quando eu joguei eles na época que eu tive Xbox. Eu assinei o Game Pass. Um dos motivos de eu ter comprado o Xbox é pra jogar isso aqui, tá? Eu adoro. Plataforma, Metroidvania. E ele vem, assim, fantástico. A mídia física não tá dentro, porque tá lá no Switch. Comprei um Switch, tô jogando, né? Ele vem com esses cardzinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coisa mais linda. Tá? Momentos marcantes. Quem jogou vai lembrar desses momentos. A arte do Ori. Maravilhosa. Até se vocês acompanham meu canal há algum tempo. Vocês vão ver que por muito tempo o fundo do meu canal era essa foto aqui, ó. Era a foto desse local aqui. Depois virou do The Last of Us lá, que faz mais sentido com o canal, né? Mas eu adoro a ambientação desse jogo aqui. Leva o design dele. É maravilhoso. Olha. Coisa mais linda. Esse aqui é do 2 já, né? Fantástico, fantástico. É um dos motivos de eu ter comprado o Switch foi pra voltar a jogar Ori. Eu senti a falta. Falei, ó. Não vou comprar Xbox só pra jogar Ori, né? Eu preciso resgatar. Aqui tem um código de resgate pra eu resgatar a trilha sonora do jogo. Que é fantástico. Fenomenal. Se não é a melhor, é uma das melhores trilhas sonoras do jogo já feita. Então, pessoal, não dá muito... Esse que eu falo, mainstream aí, a grande mídia, os grandes youtubers, né? Pô, o pessoal não dá atenção que merece um jogo desse. Porque esse aqui é ouro. O ouro. Ele entra no meu top 5 jogos de todos os tempos. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Tranquilamente. Ainda vou mostrar o meu Switch pra vocês. Não fiz aí o... Não, unboxing, né? Só mostrando aí algumas aquisições novas. Mas eu tenho a intenção de fazer uma coleçãozinha de Switch. Esse é o único não exclusivo de Switch que eu comprei. Vou comprar só os exclusivos. Porque os jogos de Nintendo são caros. Quero ter uma coleçãozinha dele. E logo, logo sai um vídeo aí comentando sobre o Switch e sobre a loja dele, né? Específico. Surpresas. Surpresas. Mas o vídeo de hoje era isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Eu gosto desse tipo de conteúdo, né? Então, eu sei que nem todo vídeo vai agradar todo mundo. Mas, como eu falei, né? Não vivo do meu canal. O meu canal de YouTube é um hobby que pode me dar um retorno financeiro um dia, se Deus quiser. Não sou hipócrita. Todo mundo quer ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas eu sou professor de inglês. Graças a Deus, tenho três empregos. Também sou professor de Karatê. À noite. Faço isso aí. Noite, fim de semana, né? Então, o YouTube me... Por isso, eu me permito fazer aquilo que eu gosto de fazer no YouTube, né? Não sou obrigado a ficar fazendo uma máquina de conteúdo. Fazer só o que dá view, só o que dá like. Mas, é isso. Então, galera. Muito obrigado aí. Preciso deixar, como sempre, eu deixo um agradecimento aos membros desse canal que me apoiam. Então, fica aqui. Meu forte abraço e um beijo pra Fernanda, que virou membro há 10 dias. Foi em live. Foi muito legal. A Fernanda acompanha o canal faz tempo. Tá sempre nas lives lá, dando um salve pra gente. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração mesmo. O Kurt VP, que tá aí. Tá sempre apoiando a gente também. Muito obrigado pelo apoio. O Kurt já é tijolo, hein? Tá avançando aí no nosso... A gente fez o ranqueamento dos membros. E são armas do The Last of Us, né? Então, primeiro é a pistolinha da L, depois vem o revólver do Joe. Assim vai aumentando os níveis, né? E o Kurt já é tijolão do Joe. Lucas Castro, obrigado pelo apoio. Mariana Brando também tá sempre presente. Essa é braba de verdade. Apoia o canal de coração. Tá sempre nas lives. O Júlio Cesar tá aí com a gente já há oito meses também. Já virou tijolo. Show de bola. Agora, acho que quem completar um ano primeiro vai pegar, se eu não me engano. Acho que é Molotov, hein? Se eu não me engano. E o Josimar Souza, que tá apoiando a gente aí também. Muito obrigado, meu querido. Agradeço de coração aí a todos que estão apoiando o canal. Muito obrigado mesmo, viu? E se você quiser ser membro do canal aí, apenas R$1,99 você já consegue apoiar o canal. A R$4,99 você pega o nível máximo, né? Tem emoji, né? Tem essa identificação. Se entrar nos comentários na live, o pessoal vai ver. É bacana. Você me ajuda, que acho que é o mais importante, né? Se apoiar alguém que vocês acreditam no trabalho. A gente tá muito perto de bater 4 mil inscritos aqui. E em breve eu trarei um prêmio. Vou soltar um gift card. Em um dos meus vídeos, não vou falar qual que vai ser. Mas eu vou liberar primeiro para os membros, né? Então os membros vão ver. A chance deles resgatarem vai ser maior, né? Vou dar, acho que, uma hora de prioridade tá bom demais. Caso algum não membro veja, infelizmente azar. Mas meus membros aqui são ponta firme. Eles estão sempre vendo o vídeo. São sempre os primeiros. É uma forma de eu retribuir o carinho que vocês têm comigo aí. O apoio, beleza? Então, se você não é membro, dá tempo, né? A gente tá com 3.965 inscritos. Então, falta aí 25 inscritos para a gente bater o... Na verdade, 35 inscritos para a gente bater 4 mil. Então, até lá. Acho que dá mais ou menos o prazo de um mês. A gente bate essa meta. E eu vou colocar o gift card aqui. Então, corre. A partir de 1,99... Cara, 1,99 não é nada, velho. 1,99 por mês. Tá bom? Então, obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Obrigado.